Chamado urgente agora, a imagem ao vivo, o helicóptero está no ar, Fábio Linhares. Pois é, Passaia, estamos sobrevoando neste momento a comunidade de Heliópolis, na zona oeste de São Paulo. Polícia faz buscas pelos suspeitos da tentativa de assalto que aconteceu, que a gente mostrou agora há pouco no Ipiranga, na zona sul de São Paulo. A informação inicial da polícia é que os bandidos, eles fugiram para a comunidade, por isso a polícia militar cercou todo o local. A gente mostrou agora, mais cedo, aqui no Cidade Alerta, que um policial militar que estava afastado viu três pessoas que estavam sendo roubadas. Ele reagiu, um suspeito, um bandido acabou baleado, ele foi socorrido, levado para o hospital. Outros bandidos fugiram e estão na favela, na comunidade de Heliópolis, por isso a polícia militar cercou a região e está fazendo buscas neste momento, Passaia. Eu já fui visitar o Copom aqui em São Paulo e descobri algo sensacional. Quando o pessoal começa a ver movimentação da polícia em Sampa, tem muita gente que liga no Cidade Alerta para saber o que é, e aí os moradores ali começam a ligar para o 190-181 para passar informação importante. Se você sabe onde os bandidos estão escondidos, pode fazer uma ligação anônima, o teu número de telefone não vai ficar registrado, ninguém vai retornar essa ligação, ninguém vai saber que foi você que contou, mas dispara, vai lá, onde é que está esse bandido ou esses bandidos, porque a polícia quer prender esse pessoal a qualquer momento. E vai pegar aí, Percy. Você viu a movimentação? Não passa nada por essa barreira policial. Exatamente. Eles cercaram a entrada, cercaram a saída e o detalhe, operacionalmente a polícia militar dedica muita atenção a passar ao dia de hoje, sexta-feira. Sexta-feira é dia que acontece muita coisa na cidade, desde os baile funk, atraindo presença de criminosos, traficante, usuário, tem de tudo, ladrão, tem de tudo ali. Então, esse policiamento é reforçado justamente por isso, e aí a presença forte da polícia detectou exatamente essa situação. Quer dizer, bandidos em ação, troca de tiros, um ferido, a polícia está atrás do bando, tem gente para ser capturada por aí, passaia. Percy, sexta-feira tem as suas características, né? É o dia que o Serasa recebe o menor número de ligações porque o pessoal não quer pagar conta. Em compensação para a polícia militar, o que aumentam as ligações denunciando e pedindo ajuda da polícia? Ô, Major Davi, o que está acontecendo agora? Eu vejo várias viaturas da polícia. O senhor tem já alguma informação, pelo menos, alguma identificação desses bandidos para ajudar o telespectador aqui do cidade? Olá, passaia. Voltamos mais uma vez para falar dessa operação que ocorre agora na favela de Heliópolis, ali na comunidade, que ela foi desencadeada após aquela ocorrência que a gente acabou de comentar. E a gente já já faz uma atualização dela aqui, mas eram três criminosos e duas motocicletas efetuando roubo armado ali na região do Ipiranga. Eles chegaram a efetuar roubo a um Onix, onde havia um casal. Agora sim, a gente vai passando informações mais completas. Ao vivo, né, passaia? É assim. Logo após esse roubo a Onix, eles continuaram as ações ali de roubo na região do Ipiranga. Se depararam com uma Triton L200, onde eles não sabiam, mas era um policial militar que estava na direção desse veículo. E aí foram tentar efetuar o roubo a ele também. E logo ele se identificou como policial e tendo ali, percebendo as armas dos bandidos, reagiu, houve a troca de tiros, né? Se defendeu, houve a troca de tiros. Nessa troca de tiros, aí assim, corrigindo melhor a informação agora, houve um tiro no pé de uma pessoa que acabou sendo vítima de um disparo. Não se sabe ainda o certo se o disparo do policial que estava ali em legítima defesa ou dos criminosos que estavam atentando ali, praticando o roubo. Tudo isso aí desencadeou essa operação em Heliópolis, que é um efetivo deslocado da operação Impacto, que ocorre em todo o estado já há três dias, passar inclusive já com 450 criminosos presos nesses três dias de operação. Esse efetivo da operação, no momento da localidade ali, Zona Sul, etc., foi deslocado um pouco mais para a comunidade Heliópolis para ver se localiza esses criminosos que estavam fazendo ali uma ração pela região do Ipiranga. Até o momento a gente não está com eles nas mãos da polícia, mas consitamos aí a sociedade a nos ajudar pelo telefone 90, pelo telefone 181. Você discretamente, de dentro da sua casa, pode telefonar sem se identificar, passar características, localidade. Essas motos estão com placas adulteradas, inclusive vale aqui ressaltar o que dificulta a leitura das câmeras da cidade, dificulta a leitura do sistema Detecta, porque são placas frias. Se fossem placas identificadas, veículo roubado, a gente localizaria com mais facilidade. Mas a gente conta também com a ajuda da população, Passaia, pelo 181 ou pelo 90, para nos auxiliar na localização desses criminosos. Mas estamos aí com os efetivos empenhados e esperamos dentro em breve prendê-los. Major, importante agora, hein? Eu vi que essas viaturas da polícia estavam rodando rapidamente. Os policiais pareciam que estavam procurando já alguém específico. Esse carro foi parado e agora uma revista que acontece no motorista. Nós estamos mostrando essas imagens sem acusar ninguém, tá? É um trabalho de abordagem da polícia. Se alguma coisa for encontrada, aí sim é dada a voz de prisão. Mas pela velocidade que essas motos, elas estavam aí no asfalto, parece que eles já tinham algum endereço. Porque o helicóptero da polícia militar também está do alto passando as informações para quem está por terra. O helicóptero olha se tem alguma suspeita, acaba repassando para as viaturas que estão embaixo. Então esse homem está sendo averiguado aí por algum motivo. Tem alguma coisa aí.